Fala aí rapaziada, seja bom no vídeo de Dead by Daylight aqui no canal Galera, o vídeo de hoje é a última especulação sobre o próximo capítulo, o capítulo de número 16 E nesse vídeo eu quero falar porque eu acho que é o Pinhead Vamos começar aqui, eu vou começar falando sobre o canal The King Que foi de onde eu tirei a base para esse vídeo E coloquei a minha opinião em cima e deu o vídeo que vai ser hoje, tá? Esse canal aí é um canal bem famoso e o crédito do vídeo vai totalmente para ele Vai estar o link do canal dele na descrição do vídeo Bom, vamos começar falando sobre uma conta no Twitter chamada Scott Esse Scott, ele já descartou a possibilidade, ele disse que ele sabe qual que é o próximo capítulo Ele disse que ele sabe qual que é o próximo assassino E ele confirmou que não é o Candyman O que muita gente estava especulando Muita, mas muita, a grande parte da comunidade já tinha a própria convicção que é o Candyman Só que esse cara disse que sabe qual que é o próximo assassino e sabe que não é o Candyman Então sobrou aí algumas opções que ele falou que pode ser Ele disse que pode ser o Wiley, ele disse que pode ser o Jason E ele disse que pode ser o Pennywise e o Pinhead O Jason a gente já pode descartar por ser ilegal utilizar os direitos autorais dele Pois ele está em situações que você não pode comprar as licenças dele Eu não entendo muito sobre o que está acontecendo com o Jason Mas eu sei que ele não pode participar de nenhum jogo e também de nenhum tipo de filme por enquanto Basicamente é isso que eu sei sobre o Jason e por isso que não pode ser ele Mas o grande foco do vídeo é eu falar sobre o Pinhead O porquê que eu acho que é o Pinhead De novo, os créditos vão para o The King Porque grande parte da teoria vem do canal dele E é o seguinte O Pinhead pode ser muito provável que seja ele Devido ao capítulo Deathslinger É o seguinte Eles já adicionaram correntes no jogo Quando aconteceu de aparecer as correntes no teaser do Deathslinger Todo mundo já pensou que seria o Pinhead Só que acabou não sendo Veio o Deathslinger Só que isso pode ter sido um antecedente para o Pinhead É meio que um antecedente para nesse capítulo eles colocarem o Pinhead É algo que não tem como explicar muito bem Mas é isso que eles pensaram Todo mundo está acreditando É isso que eles pensaram Que adicionar a mecânica das correntes no jogo Já é metade do trabalho para poder adicionar o Pinhead Que é um killer muito emocional Assim como eles disseram que eles iam adicionar um killer Que seria emocional para eles Um killer muito fera E mais um motivo para acreditar que seja o Pinhead É porque em uma entrevista o Matthew Colt já disse Que o Pinhead é um dos killers que ele mais queria adicionar no jogo Devido ao valor emocional que ele gostava bastante Do killer Daí beleza A gente já tem isso anotado Que o Pinhead tem grandes chances de ser Só que o Pennywise agora Tem a chance também dele ser Mas eu já descarto a possibilidade dele ser Pois seria muito difícil de conseguir os direitos autorais dele Então é algo que não seria fácil de conseguir Não que seja fácil conseguir do Pinhead e dos outros Mas seria muito difícil do criador do Pennywise Está vendendo os direitos dele para aparecer em um jogo Tipo o Dead by Daylight Eu acho que o Pennywise não é uma possibilidade para a gente Talvez no futuro possa ter do Pennywise aparecer no Dead by Daylight Mas na minha opinião Eu acho que não acontecerá agora Enquanto ao Wally e ao Pinhead A gente está na discussão aí Para saber quem que é Mas eu acredito que seja o Pinhead Pelo fato do Matthew Colt gostar Que é o criador do jogo E também pelo fato de 50% do Pinhead Já está no jogo Que é a mecânica das correntes Para quem não sabe O Pinhead mexe com corrente também Então seria bem Bem conveniente Eles adicionarem o Pinhead Bem agora que já tem A mecânica das correntes no jogo Beleza? Bom, apesar desse foi o vídeo Daqui a alguns momentos A gente vai saber qual que é o próximo killer A gente vai saber qual que era Tipo Qual realmente vai ser o próximo killer Do capítulo 16 Vai ter a live deles Aí revelando para a gente Qual que é o próximo assassino Bom, é isso aí Se inscreva no canal Deixa o like Até a próxima Valeu, falou e fui